Música São de volta, né? Nosso Esporte na TV. Essa semana eu recebi aí de um torcedor do Novo Hamburo uma mensagem através de áudio que ele reclamava do pouco empenho da torcida do Novo Hamburgo nas promoções, principalmente na feijoada que vai acontecer agora no próximo dia eu tenho uma feijoada que é agora no próximo domingo lá no... eu não sei se o Pedro tem ainda aí tu tem aí da feijoada, Pedro, para nós colocar e aí ele me fez um apelo e deve ter mandado para todo o circo de amizade deles essa mensagem reclamando do apoio, do pouco apoio da indiferença do torcedor anilado nesse momento, o Novo Hamburgo está parado dentro do campo para se estruturar mas que precisa, nas promoções, ter o apoio do torcedor que o Novo Hamburgo, o clube, deu um presente que nenhum torcedor esperava que era o título de campeão gaúcho e eu entendi o desabafo dele mas o que que nós da TV, o que que nós do esporte da TV podemos fazer? Nós podemos fazer é o seguinte é oferecer um espaço para eles virem divulgar que eles virem então aquele apelo que ele fez a gente fez o apelo e realmente dissemos, olha, está aqui o espaço vem no esporte na TV e faz pessoalmente convoca a torcida fala para a torcida pois o torcedor esse havia confirmado, né? e ao menos não perguntou qual é o horário tudo mas ele não compareceu no programa hoje ele não veio no programa quer dizer o torcedor do Novo Hamburgo então muitas vezes a gente bate no peito é os outros a gente aponta o dedo mas muitas vezes a gente aponta o dedo assim e aí não vê que tem três apontando para a gente vocês já perceberam isso quando a gente faz assim para alguém tem três que vem em nossa direção então o que eu posso fazer pelo torcedor do Novo Hamburgo é oferecer o espaço para ele vir aqui também e poder fazer o convite poder desabafar poder falar só que daí esse torcedor também ele não vem né? e aí realmente fica muito ruim olha só ele estava falando dessa promoção aí da feijoada do Noia dia 6 ao meio dia né? que para o sócio custa 30 reais para não sócio custa 35 uma promoção que o sócio está fazendo que é o departamento social está promovendo inclusive dissemos aqui a diretora a Amanda veio aqui falou dessa promoção então a gente queria ter dado uma força a mais de um torcedor ter vindo aqui hoje e ele não ocupou o espaço do torcedor aquele espaço que nós oferecemos para ele né? isso é injustificativa porque a gente não prepara a matéria porque é o espaço daquele torcedor então muitas vezes é muito fácil a gente criticar e quando a gente acaba não não vindo né? então realmente fica muito ruim né? quando a gente convida e as pessoas não comparecem mas está aí Novo Hamburgo então tem essa promoção no domingo a compra tem que ser antecipada pode comprar no clube pode comprar com o departamento pode comprar no restaurante que é lá em Hamburgo Velho na rua na perto do hospital Regina na Maurício Cardoso e o pessoal vai poder realmente então aproveitar essa promoção já tem outras promoções no Hamburgo vai ter uma corrida vai ter outras promoções que no Hamburgo e eu convido aí os departamentos sociais convido os torcedores até para que possam vir aqui divulgar o seu clube que o esporte Novo Hamburgo é aquilo que eu falei ele está parado dentro do campo dentro do campo mas eu sei que o por exemplo o Everton Cury já está trabalhando já está buscando jogadores vai tentar repatriar Novo Hamburgo vai ter o lançamento do livro o gigante invisível que amanhã vai ter o Eduardo Pires que é o autor do livro aqui na no programa fazendo a divulgação ele vai ter no próximo dia sete né ele vai fazer o lançamento mas ele vai estar aqui amanhã falando do livro porque ele escreveu o livro como escrever o livro da onde surgiu o o título e olha o título é dado por uma colega dele de trabalho e essa colega começou conosco aqui na Vale TV aqui que ela começou a caminhada dela a jornada é como repórter e então são histórias que nós vamos contar amanhã do a respeito desse livro que vai ser lançado lá no Lepadu então tem muitas coisas que o Novo Hamburgo está fazendo ele está parado dentro das quatro linhas mas fora realmente os departamentos social o marketing recentemente o Paraim esteve aqui para falar do da trouxe a camisa aquela camisa que está à venda que é uma camisa que foi feita especial para comemorar o título de campeão gaúcho de 2017 um feito inédito poucos clubes foram campeões e agora na modernidade somente o Caxias e o Juventude além da dupla Grenal foram campeões e já fazem muito tempo que Juventude e o Caxias ganharam esse título e há muito tempo que o Internacional estava ganhando que o Grêmio estava ganhando agora chegou então a vez do Novo Hamburgo ganhar mas amanhã nós teremos também futebol se hoje nós temos a segunda divisão amanhã nós teremos a primeira divisão do futebol gaúcho com a seguinte rodada amanhã lembrando que ontem no complemento da rodada o Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 do Vasco da Gama então ficou só o jogo Ponte Preto Fluminense que vai ser disputado dia 9 de agosto o jogo que atrasou por causa da morte do filho do técnico do Fluminense o Abelão mas a rodada de amanhã então nós teremos a 11ª rodada Botafogo enfrentando o Palmeiras o Vasco contra o Cruzeiro Santos contra o Flamengo São Paulo e Curitiba Atlético Mineiro contra o Corinthians Esporte contra o Fluminense Vitória contra o Ponte Preta o Atlético a Chapecoense contra o Bahia e o Atlético Goianense jogando contra o Grêmio quer dizer é o Grêmio jogando contra o Lanterna mas é jogo perigoso porque esse Atlético Goianense na rodada que passou venceu fora de casa o Chapecoense de virada estava perdendo 1 a 0 para o Chapecoense e ganhou e olha para ganhar da Chapecoense lá dentro de Chapecó é muito difícil então o Grêmio não pode se descuidar o Grêmio que amanhã vai sem o seu principal jogador que eu acho que o sistema defensivo que é Jeromel vai sem Edilson e vai também sem o Luan que é a maior estrela e eu vou dizer assim olha alguém vai dizer assim que o Valdir está puxando assim a brasa para o assado dos gaúchos mas Luan é sem dúvida nenhum o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro atualmente então eu não vou dizer nem no futebol gaúcho no futebol brasileiro Luan e eu não tenho dúvidas que ele deve estar naquele jogo da que a seleção brasileira vai fazer aqui em Porto Alegre na agora em agosto então ele deve estar fazendo parte então o Grêmio sem esses três jogadores mas tem a volta de Léo Moura tem a volta do Michel e provavelmente o Barros também poderá estar aí então o Grêmio que tem então isso e também foi confirmado a cirurgia no nariz do Arroja no Arroios né que na primeira bola que disputou acabou quebrando o nariz e ficou fora agora por 30 dias os equatorianos aí estão realmente de azar quando estreiam na equipe tricolor do Rio Grande do Sul dizendo isso estamos colocando um ponto final agradecendo a sintonia de todos eu recebi aqui uma homenagem uma mensagem aqui de gente fora vamos ver rapidamente quem estava a Cida tentou assistir não conseguiu mas quem está nos assistindo é a Lizete lá na cidade de Riozinho ela disse que não perde a programação da Vale TV ela assiste pela internet dizendo isso estamos colocando um ponto final agradecendo a sintonia e deixando um convite permaneça com a programação da Vale TV voltamos amanhã 19 horas e 30 minutos uma boa noite e aí A CIDADE NO BRASIL